E aí turma, Jojo aqui na área, passando aqui para vocês a forma que se faz o counter dentro do jogo, o contra-ataque Você vai fazer a esquiva perfeita no momento do ataque do inimigo, e vai utilizar o botão de mino e o botão de tiro ao mesmo tempo, para poder fazer o counter Eu vou estar demonstrando para vocês, algumas vezes que eu utilizei o counter Ele tem mais ou menos um acerto de 40, 70% para dar crítico, não é toda vez que ele vai dar Mas eu consegui aí, muitas vezes, fazer o crítico no inimigo Esse inimigo aí é bem chato de passar, você pode fazer o counter, tá, mesmo estando com pouca vida Como vocês podem ver aí, eu estava no danger Eu consegui fazer aí a esquiva e utilizar o counter Aí mais uma vez Agora, beleza Um counter com crítico perfeito aí, ó Acho que também é mais uma vez que eu vou conseguir fazer o counter com o crítico É muito complicado fazer quando tem mais de um inimigo junto É... Porque enquanto você tiver na ação de... De estar acertando o cara lá com o counter Pode ser que o inimigo chegue nas suas costas Esse aí também, ó, outro exemplo Que eu consegui fazer um outro counter perfeito Nele com o crítico Aí mais uma vez Ah, já era Então, tipo assim, você tem uma boa acertividade Aqui eu enfrentando o Nemesis Também dando... Consegui fazer os counter com ele Então... É... Vai ser uma boa manobra contra o Nemesis Você utilizar o botão de counter É... No entanto Como agora vocês vão ver Eu consegui fazer a esquiva mais o counter Mas não consegui escapar do outro zumbi, ó Então quando ele estiver muito agrupado É... Talvez não seja uma boa ideia Estar utilizando Mas é isso, pessoal Valeu, até a próxima Falou! Tchau, tchau, tchau!